O rei que está no meio de nós, com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padreira de nosso Brasil. Abençoe-nos de Deus, todo o poder, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, glorificarem o Senhor com a vossa vida, com a boa semana que resta sexta-feira, e que você possa participar cada vez mais, preparando cada vez mais para a Santa Paz. Depois de eu se perdi, pide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Salve, Rainha, Mãe, de misericórdia, Vem dar o seu descanso a nossa. Salve, salve, Rainha. Salve, Rainha. Mãe, de misericórdia, Vem dar o seu descanso a nossa. Salve, salve, Rainha. Salve, Rainha. A ti procuramos, filhos decretados de Eva. A ti suspiramos, chorando, neste mar de novas. Mas, tu que és nossa mãe, ouve a nós teu olhar Mostra depois deste sininho, o fruto do teu reino em Jesus Salve, rainha, mãe, de misericórdia Ó crente, ó fio, ó cruz e virgem Maria Salve, rainha, salve, rainha, salve Salve Salve, rainha, mãe, amém